A experiência vivenciada de maneira extraordinária novamente em Asburi pode ser chamada de avivamento? Já fazem mais de 200 horas de muita adoração e quebrantamento desde que uma confissão feita no seminário de Asburi fez com que pelo menos 100 pessoas caíssem de joelhos e se curvassem no altar. Desde então, o campus experimentou um derramamento do Espírito Santo que ainda continua envolvendo jovens e adultos em um movimento de constante busca a Deus. As pessoas têm dado testemunhos, lido a Bíblia, adorado a Deus e orado. Alunos, professores e líderes da igreja local têm participado. Alunos de várias faculdades também foram atraídos para o campus de Asburi. O assunto tomou conta da roda de conversa nas igrejas e grupos de debate e papo virtual. Há quem gostaria de estar lá vivendo a mesma experiência. Outros se dizem céticos quanto à veracidade do que acontece naquele lugar. Como saber? É possível medir o grau de verdade e comprometimento daquelas pessoas? Na verdade, precisamos entender que os grandes derramar da presença de Deus nunca começou em grandes grupos e lugares, mas sim em pequenos grupos, onde corações se encontravam incendiados pela presença de Deus. O próprio Jesus nasceu em uma simples manjedoura, em um pequeno vilarejo, ele ainda continua se manifestando e derramando seu Espírito Santo, em corações simples mas totalmente voltados somente para ele. Esse derramar pode acontecer em qualquer lugar, basta aclamarmos com sinceridade e buscarmos por essa presença. Assim como alguns jovens se reuniram em Asbury para orar, e agora essa chama já incendiou vários corações, de várias partes do mundo. Agora, vamos lá! Estamos agora! Amém. 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 Amém.